Choque de foco! Está começando mais um vídeo! É babado, meu povo! O que será que aconteceu que a Camilinha ficou bem chateada até a face dela estava totalmente bem estranha? Hum! E a Clétone que entregou, viu? Os babados! Que amiga da onça, viu? E o Andinho, depois que terminou com a Camilinha, quer dizer, a Camilinha não quis mais voltar com ele, depois da palhaçada, ele está bem pra frente, hein? Está demais! E a Rai continua na viagem, não sei por que tem essa seleção, né? Confira o vídeo e assista até o final! E deixa sua opinião nos comentários e se inscreva no canal, tá bom? O beijo está me tirando de tempo, viu? Eu sou assim e o outro é assim, ó! Ai, ai! Ai, ai, digo eu! Você que me aguenta aqui agora! Eu não gosto de quem senta na minha cadeira, não. Aí você já... Ó, está vendo o recado? Sai! Esse menino tem a cabeça, hein, gente? A gente fez escolher os colchão. Todo canto que ele... Tá desaforando, não tá não? Ai, vem, cara! Tu não fica brincando muito, não, com minha pessoa, não, viu? Tu não fica... Meu amor... Paz e amor! Vamos jantar, todo mundo na paz e amor. Tava com cara de sono, as duas. O que foi isso? Vamos agora, vamos dividir uns num carro, outros no outro, né? O que foi, mulher, esse rosto? Obrigado por ter contado tudo, viu? Ela tá assim porque você conta só as verdades. As lindas e bonitas, né? Pra comer aqui pedimos uns espetinhos. Quem são lindas e bonitas que tu falou aí? Eu e ela, as maiores. As maiores, meu amor, aceita. E ainda estão combinando. Não, ela não tá combinando, não, porque... Não, amiga, vou falar um pouquinho. É um Nike e um Adidas. É um Nike e um Adidas aqui, é uma guerrinha. A gente tá... Tá combinando, né? Eu botei também um look assim. As maiores. As maiores. Tá combinando agora. Em todos os sentidos. As maiores, eu respeito, meu amor. Isso. É normal, mulherzinha, deixa de ir mais morto, bora, cuida. Levanta, bora tomar um banho. A gente ainda vai me ajudar a dar banho em você. Chegue. Ela fica nesses dias, gente. Ela fica desse jeitinho assim, ó. Porque ela quer troar, sentar, né, Renata? Diga, mamãe. Diz, mamãe. Eu vou ficar boa. Então toca aqui pra mamãe, ó. Aqui, com a outra mão. Cadê a menininha que não se olha de mamãe? Cadê a neném? Cadê? Azul. Enquanto estamos aqui esperando nossos espetinhos chegar, olha como é que tá o povo que ficou. Que era pra ela estar lá. Era pra ela estar lá. Com eles. Mas ela veio. Ela burla a lei. Olha como é que tá o clima lá. Até líder eu deixei lá. Até líder ficou lá. Olha como é que tá as coisas lá em João Pessoa. Isso. Vá bem varridinho. Aí. Isso. Desse jeito aí. Não. Desse jeito assim, não. Bem direitinho. É, pra ficar parado. Isso. Isso, Pedro. Tudo. Pronto. Assim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, ele já tá fazendo as coisinhas desse jeitinho, ó. Mas eu quero coisas com qualidade, viu? Se ficar um pouquinho de olho ali, hein? Já vai saber, né? Não vai ganhar uns pontos. Porque não dá mais uma coisa com qualidade. Né, Theo? Já veio aqui lavar sua boa roupinha dos outros. O que é isso? É um ascoco, pessoal. O único que eu fiz esse jeitinho. Isso. Olha aqui em tudo. Eu não vou fazer nada, só vocês. E aí, que em tudo. Gente, gente, eu acho que isso aqui é o quê? Uma sacola de roupa. Sabe o que é? É um monte de sacola de lixo. Parece que... Olha o tamanho. A casa já limpou todo dia. A casa já limpou todo dia. A casa do tamanho de uma formiga. E tem 10% de lixo pra se ter um buraco dentro. Quando você limpar ela, ela bota mais uma camada de lixo. Olha aí, viu? Aguarde. Ai, como é bom ficar só aqui na vibe de dia deitado. E quando vejo duas pessoas fazendo as coisas. E eu não vou fazer nada. Que tudo! Meu amor. Bota as cores direito. Meu... Ó. Você acha que o corpo vai calenciar não, viu? Meu... Ei, meu amor, bora cuidar? Será que é o quê? Você não, meu amor. Você tem que cuidar aí, porque você tem que comprar as cores para o almoço, né, meu amor? Será que é o quê? Eu quero o arrozinho com frango a passarinha. Tá bom. Pronto, isso aí. Olha como ela tá de boazinha. Sou sim. Você que não... Tu sabia de uma coisa? Não. Que quem fica deitado não ganha ponto. Não faz nada. Tu sabia que leva a punição? Sabia? Ficar sem o ato de dar. Porque até que já tá sem. Música 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 Música